Oi gente, tudo bem? Eu sou Samuel Mariano, hoje eu tô passando pra falar de algo maravilhoso pra vocês. Me fala uma coisa, o que é que você vai fazer dia 4 de janeiro de 2020? Tem nem ideia, né? Se eu cheguei primeiro, marca aí na sua agenda, no seu bloco de anotação, que 4 de janeiro no Teatro Guararapes, às 19 horas, é a gravação do nosso mais novo DVD. O DVD, decidimos fazer um DVD chamado Testemunhos. Esse DVD, ele vai contar histórias bíblicas cantadas, tanto por mim, quanto por o pessoal que é cantor da Samus, os cantores da Samus, mas também amigos que são convidados. Gente, sinceramente, vai ser a coisa mais linda que vocês já presenciaram. Só que eu tenho um probleminha pequeno, é que as vagas serão limitadas. Por que, Samuel? Porque será dentro de um teatro. Então, nós decidimos colocar ingresso. Samuel, você nunca cobrou ingresso, verdade. Só que eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Nós estamos com uma carreta consultório, lá em São Paulo. Porém, essa carreta, ela precisa ser transformada num consultório ambulante. Ela, até agora, é uma carreta comum. A gente vai pegar a parte desse dinheiro do ingresso pra mobiliar, transformar a carreta em consultório, tanto odontológico, quanto clínico, quanto oftalmológico. E pra isso, a gente precisa de recursos. E eu achei uma ideia legal da gente colocar esse ingresso. Você, além de abençoar o Campo Missionário, a obra missionária aqui no Nordeste, você vai estar participando de um dos DVDs mais bonitos da minha carreira. Então, eu tô te convidando pra fazer parte disso. Anote na sua agenda, dia 4 de janeiro de 2020, no Teatro Guararapes, no Recife, em Pernambuco. Venha de todo o Brasil, pelo amor de Deus. Eu quero lá chamar pessoas do país inteiro pra fazer parte disso. Tá bom, gente? Samuel, onde é que eu compro esse DVD? Bom, a empresa já está disponível. Aqui você sobe pra cima, se tiver aqui no Stories. Se você não tiver no Stories, leia aqui na legenda, que você vai ver que tem um site pra você entrar e você comprar o seu ingresso. Agora compra rápido pra gente adorar a Deus, gravar esse mega DVD e mais. Conseguirmos mobiliar essa carreta consultório pra, além da menina missionária, um consultório ambulante viajando com a gente nas nossas cruzadas. Gente, eu espero você. Eu só tenho a te oferecer a minha gratidão por você que já comprou, vai comprar, ou tá querendo comprar, ou tá querendo ir. Eu quero você lá. Teatro Guararapes, dia 4 de janeiro de 2020. Venha, porque você é o meu convidado pra ver o que vai acontecer. Beijo no coração e até lá, pessoal. Obrigado, gente. Beijo no coração e até lá.